Oi, oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou organizar o meu estojo com vocês, então eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Eu separei aqui esses dois estojos e aí eu vou mostrando pra vocês qual dos dois eu vou escolher e o que é que eu vou colocar no estojo. Então, assiste o vídeo até o final, deixa um like, se inscreve aqui no canal e comenta o que é que você achou. Vamos pro vídeo! Bom gente, como vocês estão vendo, eu tenho dois estojos e eu vou escolher um só pra organizar com vocês. Os dois são da Calunga, esse daqui eu paguei R$6,90 e tem de outras cores, tá? Ele não vem com adesivo, vem bem basquinho mesmo. E esse daqui eu paguei R$13,90, eu vi lá no Instagram e fiquei apaixonada, queria muito ele. Aí depois de um tempinho eu resolvi comprar e ele é maravilhoso, também é bem espaçoso. E agora eu vou escolher um pra organizar com vocês, qual você acha que eu vou escolher? O estojo número 1, que é o mais básico, sem enfeite, ou o estojo número 2, que é o mais enfeitadinho? Gente, acertou quem falou o número 1. Eu tô apaixonada nesse estojo, ele não tem nada demais, mas eu gostei muito dele. E eu vou organizar ele junto com vocês, então vamos lá pro vídeo. Bom gente, os primeiros materiais que eu já separei aqui são a borracha e o apontador, que não pode faltar no meu estojo. Então gente, indo pra parte de canetas coloridas, eu escolhi essas daqui da Faber-Castell, elas são novas, eu vou deixar o nome certinho aí na tela. E como são 4 canetinhas, eu acho que não tem necessidade de levar todas, eu vou levar somente a rosa. E eu amei demais, gente, sério, ela é muito fofinha e a cor é linda. Então gente, de marca-texto, eu escolhi esse daqui da Faber-Castell, é da coleção pastel deles, então eu amo demais. Escolhi rosa também, e não tem necessidade, como eu falei a vocês, de levar todas as cores. Eu sempre faço isso, eu escolho uma cor e levo tudo no estojo daquela cor. Então, o escolhido da vez foi esse marca-texto da Faber-Castell. Caneta em gel, eu separei essas três aqui, uma delas é a Paper Mate Ink Joy, ela é maravilhosa e tem a pontinha 07. As outras duas são canetinhas estilo Muji, elas são como se fossem uma réplica da caneta Muji, e elas são maravilhosas. A pontinha delas são 05, e eu escolhi a cor preta e a cor rosa pra combinar. Bom gente, de lapiseira, eu vou levar essa daqui da Pentel 05. Ela é maravilhosa, tenho ela desde 2019, e acho que vale muito a pena você investir numa lapiseira boa, porque elas duram muito. Eu não levo tanto lápis assim, mas na verdade agora eu tô usando muita lapiseira, então eu escolhi essa daqui. De acessórios, eu escolhi esses dois aqui. O primeiro é um clipezinho de cereja, ele é maior do que os outros, então vai me ajudar muito com atividades soltas. E o segundo são as pontas da minha lapiseira, ela é 2B, e a pontinha é 05. Separei aqui também essas quatro canetas Lanquim, elas são ótimas, secam super rápidas, e é muito difícil delas borrarem, então eu separei aqui essas quatro. Essa daqui é da Pilot, ela tem a pontinha 02, essa daqui é da Pig, uma Micron, ela tem a pontinha 04, essa daqui é da Unipin, e ela tem a pontinha 01, e mais uma é da Pilot, com a pontinha 05. E de Brush Pen, separei essas quatro aqui. Duas são de pontas grandes, e duas são de pontinhas pequenas. Bom, gente, materiais escolhidos, então é hora de organizar o estojo pra ver se eu consigo fechar ele. Então vamos lá. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu gostaria muito fazer ele aqui com vocês. E é isso. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.